Exposed do blusão, Orochinho, vídeo patrocinado pelo Igor Cardoso. Blusão quase indo de grade? Não, é disso. A minha vida virou uma completa monotomia ambulante. Bom, meu trabalho, como todo mundo sabe, é ser youtuber. Então não é trabalho. É um dos meus trabalhos, né? Então já acabou aí, não é. Esse aqui é o mitinho no futuro. Como youtuber, eu tenho que postar um vídeo todo dia. Eu disse que todo dia eu gravo um vídeo. É daqui que eu pago aluguel, é daqui que eu pago a água. É daqui que eu pago a luz. Maneiro. Eu pago a internet. Então todo santo dia eu tenho que postar um vídeo. Tadinho. Coitado, né? Muito esforço. O vídeo de hoje, como sempre, é um vídeo que não tem assunto. Guerreiro. Guerreiro. Contar como é que foi minha vida hoje. Tá, conta pra gente. Tô interessado. Casar melhor que a minha? Ah, porra, é bait essa porra. Então a vida dele não virou uma monotomia. Ah, virou monotomia, mano. Isso tá errado. Dessa vez o blusão foi longe demais, sério. A gente já fez alguns vídeos aqui no canal. Dessa vez o blusão foi... Dessa vez, né? Dessa vez. Essa aspas é muito forte. O acolhado. O acolhado do Rio de E.T. O blusão. O cara... O acolhado do Rio de E.T. Ah, 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 ah. Tô tendo um apelido novo pro blusão. Vive fazendo merda e não é surpresa pra ninguém. Minha vida virou uma lobotomia ambulante. Recentemente, ele se meteu numa mais nova polêmica. E essa tá dando o que falar porque pode ser que ele até possa ir preso. Eita! Caralho! Trilhula! Bom, o que acontece é que a sua ex-mulher ficante, companheira de trabalho... Como que o blusão conseguiu namorar a esta mulher? Ela deu uma exposed nele que tá dando o que falar. Acaba envolvendo até mesmo a justiça de tão pesado. É aquela ali do vídeo? Como que essa menina com o blusão? Impossível! Já comentaram. Ela não tem amor próprio? Não, sobre isso. Ele gozou dentro. Vai ser preso. Não dá pra eu gozar dentro. Inclusive o canal Ramsés, o pequeno, que tá fazendo tudo. Ramsés, o pequeno. Que foda esse canal, velho. Que cobertura aí dessa treta. Olha os vídeos do cara. A obesa do catar que não pôde embarcar. Pode? Que tipo de dico é esse? A obesa no catar. A gente vai emulsão tem múltiplas aptidões, né? O cara é cantor. Como skin do GTA? Humorista, compositor, apresentador de podcast, né? Mais nova dele aí. E até mesmo ator de filmes de gente boa. Fábio. Filmes de gente boa. Pô, quem nunca viu um filme do blusão é louco, né? O cara é ator nato, pô. Só filmar. Eu inventei essa frase, hein? Não tem como provar, porque todos os vídeos que eu falei, Eles tomam um strike, mas foi o que... Ele tem um podcast? Cara, ele tem um podcast e se eu não me engano, no primeiro episódio do podcast, deu uma merda lá. Porque eu acho que uma mina ficou pelada. Algo assim, velho. Eu acho, né? Eu não tenho certeza. Eu não lembro. Eu que inventei. Eu que inventei essa frase, hein? Foi o mitinho, hein? Coisa do mitinho. Coisa de pisca. Isso é coisa de pisca. Ele apareceu na internet apresentando a sua... As minas mamavam os caras durante o podcast. Ah, tá. Nesse caso é pior do que ficar só pelada, né? Mais nova mulher, né? A Dani Hills. A verdade, cara, é que o blusão aproveita... Mano, a mulher dele tem todos os dentes, mano. Como é que isso é possível? Bom, vocês lembram também que teve aquela época lá que a gente até fez um vídeo aqui que o Matheus Wang meio que deu uma força para o blusão mudar de visual, né? Ele mudou, causou um rebuliço na internet. Verdade. A gente até falando que o blusão tinha ficado mais bonito. E até muita gente... Pô, lindo. Olha lá, maravilhoso. E se eu lançar esse corte? Será que eu fico bonito? Que link. Vitor Metaforano. O Vitor Metaforano não leva panetone. O Vitor Metaforano antes de comprar o panetone, ó. Vai no barbeiro, ó. Dá um tratinho. Cuidado, pisca. Vai ser processado, hein? Tô pronto. Pronto pra ir comprar meu panetone. Você já é bonito, me tinha brigado. Claro, ali, que ele mostrava que não tinha mudado... Não tinha mudado mesmo. Principalmente pelo jeito que ele tratava ela. Era uma coisa... Uma coisa meio vergonha alheia, com desconforto. É o blusão, porra. Tu queria o quê? A mina queria o quê também, né? Ela tá com o blusão, mano. Ela não queria passar vergonha. Caralho. Com raiva, com nojo, com um monte de sentimento junto que vem em você. Você vê no cara... Só senti muito ruim. Não, vai. Não, tô falando comigo. Você? É, tu tá se perdido. Começar a tomar remédio, filho. Então tem que ser no... Caralho, o blusão tá namorando a dubladora do Cid, da Era do Gelo. Não sei o que tu pode ser, não. Se não pode ir lá, tem que ser no outro lugar. Ó, Clemão. Ele foi desrespeitando a moça, desrespeitando a moça, até o ponto que eles se separaram. Pode ir rotar, não, velho? Que horror. Ah, calma aí, minha filha. Ela tá reclamando que o blusão é rotô. De tudo que o blusão já fez de mais nojento nessa vida, ela tá reclamando que ele é rotô. Não, para aí, para. Para. Nossa, o cara criticando a mina, tá ligado? O cara não tem nem dente. O cara não sabe conversar com ninguém sem perder as estribeiras. E qual foi a treta, então? A dana queria ir até a casa do blusão para pegar suas coisas, né? E aparentemente, o que é dito é que ele não teria deixado ela entrar. Então, vou falar uma coisa para você. Eu estou queimada porque você é queimada no YouTube, no pornô e no TikTok. por isso... Queimado no pornô. Queimado no pornô. Mas você queimado na indústria pornô. Eu estou queimada. Eu não estou conseguindo... Ela está queimada. Queimada. Mas é o que eu falei, cara. A mulherada aí que... Que vai, porventura, se relacionar com o blusão. Tem que tomar cuidado, né, mulherada? Que ela saiba. Antes de assinar um contrato, uma das cláusulas do contrato, devia... Cara, cara, porra. O cara faz a mina passar pelo sete círculo do inferno. Verdade. Faz a mina passar por todos os infernos de Dante, né? Por meio dentro da caixa d'água fechada. E a Dani, sem o retorno positivo do seu querido ex, chamou a amiga dela, a Estela. A Estela, então, ela disse que também teria ajudado a comprar os equipamentos. Lá, os equipamentos do podcast. E queria também a parte dela de volta, né? E ela também disse que tinha até a nota fiscal dessas coisas. O que acontece é que o blusão disse que só devolveria se ela pagasse uma certa quantia. E olha que loucura, né? Porque ela tem ajudado a comprar as coisas no podcast e o blusão quer uma grana pra ele poder... Ela vai confiar no blusão. Bom, assim, as duas acabaram indo até... É, pedir pra se fuder. É, teve até polícia. Chamaram a polícia, tudo. Pra casa do blusão. Pra poder tentar pegar os bens, né? Envolveram até os... Olha o pacote do cabra. Esse aí tava roubado, né? Nunca vi um porco com o toicinho tão inchado. O que acontece com você? Você acha que tava ruim? Pode piorar. O que aconteceu foi que a Dani resolveu dar um expo... Que Dani! ...dindo um blusão pro canal Ram Ceso Pequeno. O tal do Ram Ceso Pequeno. É o canal que tá aí fazendo toda essa cobertura maravilhosa dessa treta. Toda essa cobertura maravilhosa. ...abado dessa treta dos famosos aí que a gente gosta de ver, né? O blusão é famoso. Você é que mesmo fazendo as merdas que faz, o blusão acaba nunca que se dando mal, na verdade, né? Ele sempre acaba de uma maneira negativa ou não, ele sempre acaba puxando a mídia pro lado dele. Fato! Ele acaba utilizando até isso mesmo como maneira aí de angariar mais dinheiro, mais seguidor. É o verdadeiro Shad. É o verdadeiro Shad. O blusão é o verdadeiro Shad. ...tal do Ciclo é mais sério porque a sua ex fez um B.O. na delegacia e... ...e isso que tinha muitas coisas pra falar sobre o blusão. Hum... ...inclusive... O azulão. Vou até me ajeitar aqui pra poder ouvir isso melhor. Precisamos dele no Red Cache? Esse Bobiel já foi, cara. Senhor polícia, eu vim aqui falar do meu caso com o azulão da internet. ...lá no TikTok do Matheus Luang dela dizendo que tinha sido abusada por ele. E olha só, e aí já entra numa parada mais criminal. Caralho! Uma parada mais criminal. O blusão decidiu se pronunciar, né? Já que ele sabia que esse caso ia repercutir principalmente depois dessa acusação aí. Tá. ...de vulnerável, enfim. Aí ele sabia que ia dar uma merda, poderia ser grande, né? Inclusive ele poderia, sei lá, de repente apanhar na rua, né? Eu acho que o blusão provavelmente deve ter sido ameaçado muitas vezes antes disso. Só por ser o blusão. Precisava vir se defender. Perdeu o resto dos caninos. Os molares. Mas, pelo que ele falou, parece que ela queria algo mais sério com ele. Ele não quis. Eu sugiro a Dani também procurar um psicólogo. Ela queria algo mais sério com o blusão? Porra, aí não dá. Ela queria algo sério com... Acho que a única coisa séria que ela poderia arrumar com o blusão é, tipo, realmente pra polícia. Colusão? Ah, blá. Porque eu não quis relacionamento sério com ela. Aí pra se vingar de mim, ela tá me acusando de crime sexual. Minha esposa, e eu falei, não, não. Crime sexual. Sexual é bom. Eu tive um trabalho. Ela trabalhou aqui em casa comigo, até que ela começou a surtar de ciúmes e a primeira chance que eu tive foi quando ela foi embora. Eu falei que ela não podia mais voltar pra minha casa e pelo fato de eu não deixar ela voltar pra minha casa e não querer ter... Pô, vai acreditar nesse papo, mano. Sabe o que é o blusão... Quer dizer, justamente por ser o blusão falando, tá ligado? É, não dá pra acreditar. Eu fiquei mentira. Ele também se defendeu colocando alguns... Ciúmes do blusão? Isso aí não dá. Isso aí não tá na bíblia. Os áudios da Dani meio que tentando ali algumas coisas que pareciam ser mais a favor dele. Calma, calma. Calma, né? Vamos ver. O vídeo dele foi basicamente isso aí, né? Falando que é mentira. Ah, não tem o áudio. Então foda-se. Ele tá mentindo mesmo. Que estão acusando ele falsamente e que ele tá procurando um jeito ali de se defender. Vou botar os áudios aqui. Bota. Tá aí. Vou aumentar aqui um tempo. É, antes de contar o que mora ia acabar. Que tal? Não dá nem pra entender o que essa menina fala. Bom, apesar do... Pô, essa menina fala em aramaico, velho. Não dá pra entender o que ela fala. A dicção é realmente algo em falta na sociedade? Sim, mano. Ele falou nos áudios e tudo. A galera, óbvio, que não engoliu muito bem, né? Ainda mais por... Esse paro tá falando outra língua, né? De verdade mesmo. No blusão, ninguém... Ela realmente não engoliu muito bem. Ninguém... Com todo respeito. O blusão não consegue passar credibilidade no que ele fala, né? E o pessoal tá esperando que ele vá é pro Chilindró. Dessa vez, será que ele vai? Não vai. Inclusive, tem gente pedindo pra ele devolver até os equipamentos do Rafão Otaku, que é um outro cara que também... Rafão Otaku? ...fazendo um podcast com ele lá, né? Quem que é esse nerd? Compartilhou da expose da Dani dizendo que ele chegou aí também a investir. Esse cara podia fazer uma homenagem tudo junto, né, mano? Fazer as contas, né? Com a Estela ontem e eu gastei mais de 6 mil reais, cara. Caralho, o cara investiu 6 bilhões no blusão, mano. Nesse podcast. Cara, por que que as pessoas investem tanto no blusão? Se você puder, pode até encaminhar esses dois áudios aí pro Ramsés. Treta e treta e treta, né? Além dele também falar ali a visão dele a respeito dessa... Casimiro? ...da toda. Caralho, meteu essa... O blusão ali ainda entrou em contato com o Ramsés... Só os gente boa. Só os gente boa envolvido. Aê, carcinão! Pô, acabou assim? Caralho! Acabou assim? Esse corte? Seco? Ah, não acredito. Mas foi um bom vídeo. Pelo menos a gente já sabe agora que o blusão talvez vá preso. Tem essa possibilidade. Bom vídeo. Tchau.